Olá, gatos, cachorros, quando são vistos em grande quantidade nas ruas, sem dono, tem gente que pensa logo em matar porque incomoda. Mas não é bem assim não. E o excesso de pombos? E quando aparecem as cobras com uma certa frequência num determinado local? O meio ambiente por inteiro que começa agora mostra que sair por aí matando os animais é crime, ainda que o argumento seja o risco que ele oferece. A área nobre de Brasília. Em junho deste ano, o local foi cenário de um fato que chamou a atenção. Pombos, gatos e cães apareceram mortos do nada. A suspeita é de que foram envenenados. A Asa Norte, Brasília, quadra 411. Foi neste local onde há cerca de dois meses vários animais apareceram mortos. Cães, pombos e gatos. Wagner foi um dos moradores que viu tudo. Eu acordei aproximadamente umas 7 horas da manhã e já percebi que alguma coisa estava normal. Eu vi dois pombos já mortos e uns 3, 4 cambaleando, tipo assim, para morrer depois, entendeu? E eu já percebi. E no meio do caminho, quando eu fui andar com o meu cachorro, já vi gato também, um gato morto. E o outro, eu tinha visto uns dois dias antes, que eu não sei se foi atropelado e tal, mas indícios que o bicho, como o bicho estava sangrando muito pelo nariz, eu percebi que era envenenamento. Wagner mora no bairro há 45 anos. Diz que é comum encontrar vários animais abandonados. Ele acredita que pode não ter sido gente de fora. Os próprios vizinhos podem ser os responsáveis pela morte. Eu andei por vários locais aqui na proximidade da minha quadra e muita gente foi unânime. Pô, mas também pombo, perturba, enche o saco e as pessoas têm assim um coração um pouco duro, entendeu? Não justifica matar, né? Em hipótese nenhuma, eu acho que é o seguinte, eu acho que o animal merece a vida tão quanto eu mereço a minha. Moradores que preferiram não gravar entrevista disseram à nossa equipe que durante o dia é comum ver pombos nos parapeitos dos apartamentos. A polícia civil ainda investigou o que aconteceu. Foi recolhido alguns exemplares encaminhados ao Instituto de Criminalística, que está realizando exames, para verificar, para se comprovar ou não essa situação da morte por envenenamento. Lamentavelmente é comum, né? A frequência não é tão grande, mas existem sim denúncias de envenenamento de animais em várias regiões do Brasil. Esta não foi a primeira vez que animais foram encontrados mortos nesta mesma quadra residencial. Em 2011, a Vigilância Sanitária recolheu vários gatos e pombos sem vida. Dias depois, o resultado da perícia confirmou. Todos morreram envenenados. Na época, também foi detectado que os animais ingeriram chumbinhos colocados em pedaços de pão. Ainda de acordo com a polícia, o uso de substâncias como esta é crime de maus tratos aos animais. Usar o chumbinho é um crime, inclusive é um crime mais grave do que o próprio crime de maus tratos aos animais, né? Porque você está tendo uma substância perigosa que pode poluir a natureza sem autorização. Porque o uso do chumbinho é proibido. É um produto muito utilizado em agricultura, mas ele foi proibido por quê? Ele tem uma letalidade muito grande. Estima-se que até sete animais, por exemplo, o primeiro que come, aí fica a carniça, vem outro que come, até sete animais podem ser mortos nesta cadeia de envenenamento. Esse crime está previsto no artigo 32 da lei 9.605 de 1998. E essa pessoa está sujeita a uma pena de detenção de três meses a um ano, né? E no caso da morte do animal, essa pena pode ser aumentada de um terço a... de um sexto a um terço. Lógico que a gente se preocupa com o ser humano, com criança, com idosos, mas eu me preocupo muito com os bichos, porque eles são indefesos, entendeu? E tem dono de animal que opta pela castração e assim evita que ele se reproduza. A castração, ela se resume basicamente na retirada do sistema reprodutivo, né? No caso dos machos, apesar de terem várias técnicas descritas, a que a gente preconiza é a retirada dos testículos, tá? Com ligaduras, fios indicados para isso. E no caso da fêmea, é a retirada dos ovários, cornos, uterinos, até a altura da sérvix. Tira todo o útero dela, na verdade, né? Tem que ser uma pessoa habilitada, assim mesmo, não são todos os médicos veterinários que têm o conhecimento e o preparo para atuar na clínica cirúrgica, né? E o proprietário, sem dúvida nenhuma, ele tem que ter um respaldo até para ser indicado ou não, em alguns casos, né? Ou o momento exato de se fazer. No Distrito Federal, esta clínica veterinária faz o procedimento em cães e gatos. São cerca de 10 atendimentos por dia. Uma vez por semana, os veterinários atendem animais de rua. Cobram preço de custo. Quem paga é uma organização não governamental que recolhe os bichinhos para controle de natalidade. Conhecemos a dona Beatriz, e esse aí é o Dourado, um cão sem raça definida. Ela conta que encontrou o animal abandonado com vários ferimentos em um ponto de ônibus. Foi quando decidiu cuidar do cão. Hoje, Dourado é castrado. Todas as custas é por minha conta. E eu pego animais de rua, né? Que eu vejo, e próximo onde moro tem muito, o pessoal joga muito animais fora, tanto cachorro quanto gato, castro. E quando são mãezinhas, por exemplo, muitos gatos, cachorras também, mães, assim, que estão prenhas, elas ficam comigo até ter os bebês, e depois eu castro os bebês, castro a mãe, e daí tento doação. Mas a castração não é apenas para o controle populacional de cães e gatos. Há pouco tempo, alguns meses atrás, no Parque Olhos d'Água aqui, na Asa Norte, que estava com uma infestação de coelhos, que estavam indo para a rua, castração é o controle populacional. Então, e quem castrava, inclusive, era a gente aqui. Uma instituição trazia, recolhia a gente que castrava aqui os coelhinhos lá do Parque Olhos d'Água, como controle populacional. Animal castrado é sinônimo de longevidade. No caso de cães, quanto mais cedo isso é feito, mais fácil prevenir problemas de saúde relacionados à reprodução. A cirurgia também altera o comportamento. Os mágios, por exemplo, quando não são castrados, podem ficar mais agressivos. Já nas fêmeas, a operação pode evitar o tumor de mama, segunda doença mais frequente nas cadelas, e terceira nas gatas. Estudos mostram que a incidência nas cadelas cai para 0,5% quando o animal é castrado antes do primeiro cio. Já nas gatas, é sete vezes menos a chance de ter o problema. E no próximo bloco, a conversa é com o advogado especialista em Direito Ambiental, Cláudio de Jesus, e com a diretora-geral da ONG ProAnima, Simone Lima. É só um instante. E o Meio Ambiente por inteiro está de volta no estúdio, o advogado especialista em Direito Ambiental, Cláudio de Jesus, e também a diretora-geral da ONG ProAnima, Simone Lira. Aos dois, muito obrigada pela participação. Obrigada. Prazer, a nossa. Pois é. A lei, o que diz a lei, doutor Cláudio, com relação a essa prática, né? Eu quero matar porque me incomoda, a lei protege os animais de que forma, e existe algum agravante por ser uma intensa, pela forma como se pratica isso? Com certeza. A legislação brasileira, ela completa em relação ao assunto, ela estabelece desde a Constituição Federal até um decreto federal, passando também pela Lei de Crimes Ambientais, proibindo a prática indiscriminada de matança de animais, qualquer que seja esse animal. A ONG tomou conhecimento desse caso que a gente mostrou na reportagem no início do programa. A polícia suspeita que foi envenenamento. Vocês tomaram conhecimento disso? Sim, desse e de vários outros casos que, infelizmente, acontecem aqui na capital e em outros locais do país. E é muito importante que a população saiba que é importante e necessário fazer a denúncia, porque os animais não podem denunciar por si sós. E você deve fazer a denúncia mesmo sem saber quem foi. Às vezes as pessoas falam, ah, eu não sei quem foi. Bem, se roubaram o seu carro, você faz um boletim de ocorrência, mesmo sem saber quem foi. Então, é dever de qualquer delegacia de polícia, na verdade, investigar esse tipo de ato, que, como o doutor Cláudio colocou, é um crime previsto em lei. No caso do envenenamento, você tem aí o crime que está ocorrendo contra os animais e também o crime em termos de contaminação ambiental. Então, existe legislação federal e, no caso do Distrito Federal, distrital, que proíbe qualquer pessoa de sair lançando veneno ao ambiente, pelos riscos colocados para humanos, para o meio ambiente, para o lençol freático e para os animais. Então, nós temos cartilhas e cartazes que qualquer pessoa pode acessar o nosso site, que é o www.proanima.org.br, e imprimir esses cartazes e distribuir esses cartazes. O criminoso, ele começa a observar que está sendo observado, que a população está dizendo não a isso, que as pessoas não admitem. E a gente tem visto, ao longo dos nossos anos de existência, que quanto mais uma lei é conhecida, quanto mais uma lei é divulgada, mais tem chance de ela pegar, como se diz aqui no Brasil. Doutor Cláudio, chegam ao Judiciário casos nesse sentido? Chegam vários casos nesse sentido. E o que mais é interessante, os casos e os conflitos que chegam ao Judiciário, o Judiciário protegendo os animais contra as atitudes do Estado. Então, o Estado é o maior demandado na Justiça, porque é contra essas práticas de extermínio de animais. Então, existem alguns casos bastante interessantes que chegaram aos tribunais do Brasil. Um caso que seria o extermínio de cães e gatos, que foi julgado no STJ, onde esses animais eram colocados em câmeras de gás para serem sacrificados. Esses animais também, esse caso aconteceu em Minas Gerais, onde o poder público, ele reunia os animais e fazia o extermínio maciço desses animais, mediante o uso de gás, onde esses animais ficavam sem poder respirar e eram mortos mediante um ato de extrema crueldade, inclusive um ato de morte que relembrava a momentos de extermínio de massa de grupos éticos em guerra no passado. Foi um caso muito comentado em relação aos judeus, com os nazistas que eles colocavam os judeus em câmeras de gás, e eram mortos maciçamente, interessante o Estado hoje repetir essa prática. E é emblemático considerar que o Estado se defendeu alegando o seguinte, que o animal encontrado na rua abandonada era equiparado à coisa abandonada do Código Civil. E o STJ tratou muito bem sobre o caso. Animal abandonado na rua não é coisa abandonada, porque a coisa abandonada você pode se apropriar dela, se ocupar dela e dar a ela o destino que você quiser. No caso dos animais, por serem dotados de organismos e dotados também de sensibilidades, eles têm o olfato, eles têm o tato, eles têm o instinto natural, por serem seres com organismo, eles sentem dor, a gente consegue perceber a dor e socialmente nós acolhemos esses animais em casa. Na opinião dos dois, hoje as leis, a norma que protege os animais, é suficiente ou faltam leis ou falta mais aplicação, mais consciência? O que está faltando aí? A gente é a favor do aumento das penas, existe todo um movimento no sentido de aumento de penas para maus-tratos contra animais, é uma discussão que está no Senado, na reforma do Código, mas a gente acha que é importante sim que haja denúncia e o processo, porque a pessoa, quando ela é processada e condenada por maltratar, por ferir, mutilar, matar um animal, ela deixa de ser réu primária, de uma segunda vez ela não sai mais contra a transação penal. Ela vai ter o constrangimento, o aborrecimento, ela vai ter que comparecer à justiça, e isso eu acho que tem um poder exemplar muito grande. Então, há 10 anos atrás, quando a Proanima foi fundada, quando a gente entrava numa delegacia para fazer uma denúncia de maus-tratos, chegavam a rir da gente. Eu, assim, fui alvo de chacota em delegacia, e de delegada chegando a dizer que não trabalhava com essa lei, como se ele pudesse escolher com que lei trabalhar. Hoje a gente já tem uma colaboração muito melhor com a polícia e com o Estado, mas ainda há muito a ser feito. Precisa de aparato melhor para a aplicação da lei, mais delegacias, mais locais para o encaminhamento, a destinação de animais apreendidos. Esse é um grande, grande gargalo, a nosso ver. Mas a gente está caminhando na direção certa, a nosso ver. A Constituição, ela garante a proteção e vé dos maus-tratos e a matança de animais. Nós temos um decreto federal de 1934, antigo, bastante antigo, que protege. Nós temos a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, da Unesco, que também protege. Realmente existe um arcabouço jurídico que pode, sim, proteger os animais. Pois é, vamos conferir agora uma entrevista pela internet com a presidente do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões. Ela fala sobre grupos que defendem o extermínio desses animais. Na verdade, são pessoas com pouca informação ou com alguma motivação política. Os tubarões são parte da nossa fala silvestre. Precisam ser mantidos no ecossistema, porque tem um importante papel na cadeia trópica, no equilíbrio de todas as populações que estão nos níveis abaixo dos tubarões, porque eles são grandes predadores. E a presença dos tubarões é bem-vinda, porque mostra um ambiente sadio. Então, o Semite não tem como política trabalhar no sentido de reduzir as populações de tubarões. Muito pelo contrário. O Semite tem como política entender como os tubarões se comportam e, em base do conhecimento gerado pela pesquisa, poder atuar no sentido de educar a população e tomar medidas que possibilitem o uso das praias de forma segura. Então, é por isso que se vê em Recife todas as placas que são placas educativas e foram pensadas para que a população tenha as instruções à vontade e instruções que são de fácil aquisição para que elas possam usufruir do ambiente sem se colocar em situação de risco. Pois é, para a população é aquela história, o tubarão está invadindo a praia, está invadindo a área que é do ser humano e não é, né? No caso específico de Recife, o que ocorreu ali foi um grande desequilíbrio ambiental com a construção do porto de Suape, que deu todo um desarranjo ali em termos das rotas, dos tubarões, dos locais de alimentação, etc. E alguns desequilíbrios que ainda estão por ser compreendidos. Então, a atitude ética do ser humano tem que ser de estudo, de pesquisa e de humildade, né? Não de achar que exterminando outros seres que a gente perturbou, que a gente foi lá no hábitat deles e criou toda uma comoção, né? Que a gente vai exterminá-los. Primeiro porque é ilegal essa ideia, né? Felizmente é ilegal essa ideia. Ocasionaria mais desequilíbrio ecológico, porque os tubarões estão no topo da cadeia de predação de outros animais aquáticos. Então, você teria todo um desencadear ecológico muito severo, né? Em segundo, por uma questão de ética. A praia, é claro, a gente sente falta de nadar em boa viagem, mas o problema que causou para a gente deixar de nadar em boa viagem é infinitamente menor do que o problema que a gente criou para os tubarões. Na verdade, o caso dos tubarões que se aproximam das praias, a culpa não é um carcerado tubarão. Pode acontecer um distúrbio específico numa espécie que venha até próximo da orla, mas geralmente a culpa é da interferência humana no ciclo de alimentação daquela espécie. O tubarão não gosta de ficar perto da praia. Não é interessante a esse tipo de animal ficar próximo do mar, porque ali passa navio, embarcação, rede, barulho. Na verdade, quando a gente altera o ciclo da alimentação pela intervenção humana, pela poluição da intervenção humana, a forma correta de reverter isso não é eliminar todos os tubarões que vão se aproximar, porque isso vai ser uma política pública infinita. Pode-se até pensar numa modalidade de intervenção para minimizar os impactos imediatos, desde que seja uma forma racional e que preserve e respeite a lei, preservando, sim, a dignidade na conduta da prática contra o animal. Ou seja, você pode criar elementos tecnológicos que espantem os animais. Existem alguns que são feitos em aeroportos, como os sonares, que espantam o animal na região. E, ao mesmo tempo, e isso é o digno, que você faça uma intervenção ambiental para impedir a prática da poluição que faz o animal se aproximar, que ninguém tem esse desejo. Então, é possível, sim, o poder público racionalizar as suas práticas, inclusive esse grupo que busca o extermínio dos tubarões, por um interesse, talvez, queira surfar, talvez, queira se divertir mais na praia. Mas, ao mesmo tempo, que eu acredito que pode ser feita uma prática de intervenção mais imediatista, mas não uma intervenção eterna, que seria uma prática de extermínio constante. Porque, enquanto houver poluição na região, os peixes menores vierem para próximo da ola, os predadores, que são os tubarões, vierem também se alimentar próximo da praia, será uma prática infinita de extermínio. Aí, realmente, será um grande extermínio de tubarões. Agora, e quando as vítimas são as cobras? Muita gente, quando fica frente a frente com uma, acha logo que tem que matá-la por conta do risco que oferece. Mas, não é bem assim. No Brasil, existem cerca de 370 espécies de serpentes. Cerca de 14% são peçonhentas, ou seja, que produzem veneno. Os casos com cascaveis costumam ser mais letais do que com jararaca. São efeitos totalmente diferentes os venenos. A jararaca é um efeito mais local, é uma necrose no local, e cascavel não. Elas gostam de marcar território, têm um olhar desconfiado e provocam sensação de medo em muita gente. Mordeu, tem muito veneno, cobra venenosa. Melhor ficar vendo de longe. Quem nunca ouviu o chocalho da cascavel? É o sinal que dá sempre que se sente ameaçada. Muitas vezes, elas são alvos de ataques quando resolvem aparecer em residências, e aí viram vítimas. Há dois meses, você viu no meio ambiente por inteiro, o resgate de uma serpente feito pela Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal. Teve quem pensou em tirar a vida do visitante inesperado. Só que alguns moradores impediram que isso fosse feito. E aí, como é que fica a situação? O animal realmente oferece risco? A pessoa encontra a cobra dentro de casa, às vezes com muita frequência, principalmente nessas áreas em que a ocupação ocorre rapidamente, né? A Polícia Militar Ambiental deve ser chamada, tanto aqui no Distrito Federal quanto em outros estados, faz um excelente papel. O procedimento é o mesmo, né? O procedimento é padrão, então aquele animal vai ser reencaminhado para o habitante dele. Ele não precisa ser morto porque a gente invadiu a área deles, né? E, mais uma vez, eu acho que é essa questão da gente ir evoluindo na convivência com outras espécies. Os tribunais do Brasil, eles têm discutido, de uma maneira bastante interessante, a possibilidade de se matar os animais. Só que o entendimento é bem claro. A medida é extrema quando existem relatórios técnicos que indiquem que o extermínio, a matança daquele animal, é fundamental para a preservação da saúde humana. Bem, se não tem outra solução, se existe um animal peçonhento, um animal peçonhento, esse animal peçonhento, ele não vai causar dano à saúde humana. Basta capturá-lo. Mas vamos supor, numa superpopulação daqueles animais, aqueles animais causam real dano à saúde humana. Os tribunais autorizam, sim, o extermínio, porém, o poder público deve escolher o método que cause menos crueldade, o que não cause dor ao animal. Geralmente, é uma técnica de morte instantânea. E tem também que o animal não precinta que vai ocorrer o extermínio. É muito comum os condomínios, nas regiões daqui de Brasília, de classe média, média alta, eles avançam em relação ao habitat natural. E depois as pessoas reclamam que estão em contato com os animais, estão ficando doentes por causa desses animais. Esses animais causam risco à saúde pública. Na verdade, não é exatamente isso. O que se estabelece dentro do poder judiciário são casos concretos em que a superpopulação está impregnada de uma doença via de regra. E aí, sim, existe uma autorização para que realize o abate daqueles animais. E se estiver devidamente fundamentado, né? Devidamente fundamentado com o risco da sociedade. Eu conversei com o Cláudio de Jesus, ele que é advogado especialista em direito ambiental e também com a diretora-geral da ONG ProAnima, Simone Lima, que falaram sobre o extermínio dos animais. Aos dois, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever os programas, acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Você pode também sugerir um tema. Basta mandar um e-mail. Meio Ambiente por Inteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br. Na semana que vem eu volto com um outro tema do seu interesse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.